Misericórdia Boa tarde para vocês que se juntam a nós neste percurso da misericórdia desta segunda-feira, 7 de setembro nós começamos mais uma semana e você que volta pouco a pouco às suas atividades comuns do dia a dia, alguns que voltam a estudar outros que voltam a trabalhar mas que ali na vida diária encontram um espaço para rezar conosco nesta hora da misericórdia nós agradecemos a participação de todos vocês, aqueles que se juntam e aqueles que estão desde a primeira hora, que o Senhor nos abençoe nos cumule de graças por esta fidelidade que o Senhor nos permite a cada dia de encontrar nos com seu coração de misericórdia e é sobre a fidelidade que Santa Faustina continuou a nos falar, ela que agora antes tinha grandes desejos de fundar uma nova congregação, de divulgar ao mundo a festa da misericórdia ela toma consciência que ela pode morrer antes de ver o cumprimento de tudo isso, mas a confiança do coração de Santa Faustina não se deixa abalar, ela está disposta a continuar esta obra mesmo que ela não chegue a ver com seus próprios olhos o cumprimento de todas elas mas isso faz do coração da nossa Santa ainda mais convicto e certo que Deus decidiu realizar todas essas coisas e por isso ela agora se une ao Senhor pela fidelidade pela submissão por aceitar as graças de Deus como elas se apresentam a ela ela não quer mais fazer do seu jeito mas ela quer deixar Deus fazer e é isso que faz toda a diferença porque a sua fragilidade física que vai a impedindo até mesmo de se envolver nas atividades da congregação agora torna a alma de Santa Faustina ainda mais dócil mais submissa mais maleável às inspirações de Deus então ela se torna um verdadeiro holocausto ela oferta toda a sua vida ao anúncio da divina misericórdia não é mais o que ela faz mas é aquilo que ela é ela própria se tornou uma manifestação viva da misericórdia de Deus a sua vida é um sinal do amor e da misericórdia de Deus para toda a humanidade até os nossos dias e é um pouco disso que ela vai nos dizer e nos testemunhar hoje ela começa dizendo é uma grande imensamente grande graça de Deus ter um diretor espiritual sinto agora que eu não saberia caminhar sozinha na vida espiritual grandioso é o poder do sacerdote dou graças a Deus sem cessar por me ter dado um diretor espiritual hoje ouvi estas palavras estás vendo como és fraca? quando poderei contar contigo? respondi Jesus permanecei sempre comigo porque eu sou vossa filha pequenina Jesus vós sabeis como agem as crianças pequenas e o Senhor é interessante você deve dizer meu Deus mas o Senhor é muito duro mas aqui traduz essa relação muito íntima que o Senhor já tinha com Santa Faustina o Senhor só fala assim com ela porque já conhece muito profundamente e está muito unida ao coração de Santa Faustina ele diz a ela estás vendo como és fraca? como eu poderia contar contigo para alguma coisa? em Santa Faustina se nós fôssemos reagir no lugar dela o que nós faríamos? por que nós diríamos assim ao Senhor? por que o Senhor me pede tanto se eu sou tão incapaz? é essa a nossa resposta habitual por que o Senhor é tão exigente comigo se eu sou tão pecadora? por que o Senhor me dá uma missão tão grande se eu sou tão indigna? então é essa a primeira resposta e a resposta mais superficial que nós podemos dar a Deus quando Deus nos diz por que eu não posso contar contigo? olha só a beleza a nobreza e a pequenez da resposta de Santa Faustina é uma alma muito forjada nas provações que é capaz de dizer isso ela diz Jesus permanecei comigo quando o Senhor aponta manifesta e revela a incapacidade a miséria de Santa Faustina a única coisa que ela diz permanece comigo Senhor como que pra nos dizer pra nos ensinar hoje irmãos que quando nós tocamos as nossas incapacidades a nossa resposta mais honesta mais profunda mais íntima deve ser se o Senhor permanecer comigo eu sei que não sou capaz mas tu és capaz em mim Senhor o Senhor é capaz em nós quando nós não somos capazes Deus é capaz em nós e por isso nós precisamos entender nas nossas experiências de fracassos nas nossas experiências de vazios há ali um mistério porque quanto mais fracassos nós temos vai se cavando em nós um espaço vazio que antes era preenchido pelo nosso orgulho que antes era preenchido pela nossa vaidade pela nossa autossuficiência então de fracasso em fracasso Deus vai cavando e abrindo um espaço e quando esse espaço se abre há aquela sensação de impotência em nós há aquela sensação de humilhação mas na verdade é o espaço necessário para Deus entrar para Deus agir para Deus começar a agir em nós e através de nós é um espaço de acolhimento necessário para a graça de Deus por isso Santa Faustina responde permanece comigo Senhor se eu não sou capaz vem ser capaz em mim e ela se compara a uma criança que não depende de si mesma mas que depende completamente do Pai então esses espaços vazios que só as provações as perdas os fracassos provocam em nós são a medida necessária para que Deus venha começar a ter espaço e habitar e transformar tudo dentro do meu coração e ela continua hoje ouvi estas palavras as graças que te concedo não são apenas para ti mas também para um grande número de almas no teu coração está continuamente a minha morada apesar da tua miséria uno-me contigo e pondo-a à parte troco-a pela minha misericórdia em cada alma realizo a obra da misericórdia e quanto maior o pecador tanto maiores direitos tem a minha misericórdia em cada obra das minhas mãos se confirma esta misericórdia quem confia na minha misericórdia não perecerá porque todas as suas causas são minhas e os inimigos serão destroçados aos pés do meu escabelo esse parágrafo é uma profissão de fé e de confiança que nós devemos ter em Deus irmãos quanto maior o pecador mais direito ele tem a misericórdia de Deus quanto mais o Senhor nos perdoa mais ele nos ama com amor de misericórdia por isso nós não devemos ter medo dos nossos pecados pelo contrário é a condição de reconhecimento do nosso pecado que nos dá toda garantia de recebermos a misericórdia de Deus o problema não está no nosso pecado o problema e a grande questão está se nós estamos dispostos a nos reconhecer pecadores e aqui é bonita essa imagem porque o Senhor diz eu me uno contigo pondo a parte a tua miséria e trazendo e colocando no lugar a minha misericórdia se nós nos reconhecermos pecadores Deus é capaz de trocar toda a nossa miséria pela sua misericórdia que troca é essa? quem diria é uma troca completamente desproporcional nós oferecemos a Deus os nossos pecados e ele nos devolve com a sua misericórdia nós entregamos a Deus os nossos pecados e Deus nos devolve com seu perdão e com seu amor então por que nós retemos os nossos pecados? por que nós retemos a nossa vergonha por ter pecado? por que nós retemos o nosso orgulho? por que nós retemos a nossa autossuficiência? ofertemos a Deus mesmo que sejam os nossos pecados ofertemos a Deus as nossas vergonhas as nossas culpas ofertemos a Deus tudo isso porque o único movimento que Deus conhece é tomar o pecado do homem e devolver-lhe misericórdia esta troca nenhum ser humano é capaz de substituir e ela continua dizendo na véspera do retiro comecei a rezar para que Jesus me concedesse ao menos um pouco de saúde a fim de que pudesse participar dele porque me sentia tão mal que pensava ser este talvez o último mas logo que comecei a rezar senti um estranho descontentamento por isso interrompi a oração do pedido e comecei a agradecer ao Senhor por tudo que Ele me envia submetendo-me inteiramente a sua santa vontade então senti uma profunda paz na alma a fiel submissão sempre e em tudo a vontade de Deus em todos os acontecimentos e circunstâncias da vida da grande glória a Deus uma tal submissão a vontade de Deus tem maior valor aos seus olhos do que longos jejuns mortificações e as mais severas penitências como é grande a recompensa por um só ato de amorosa submissão a vontade de Deus escrevendo isto minha alma sente-se extasiada vendo como Deus a ama e de que paz a alma goza já aqui nesta terra então a chave para ser fiel para ter uma fiel submissão a vontade de Deus esta submissão deve ser sempre em tudo em todos os acontecimentos e em todas as circunstâncias da vida nós precisamos aprender a fielmente nos submetermos a Deus sempre e para sermos fiéis sempre nós temos que perguntar permanentemente ao Senhor qual é a tua vontade Senhor o que tu queres nessa situação o que o Senhor quer me dizer aqui então sempre em tudo em todos os acontecimentos e em todas as circunstâncias da vida esse é o maior ato de glória a Deus ser fiel a sua vontade a cada instante fidelidade nós precisamos saber que significa lealdade a lealdade é uma característica de quem é fiel de quem é confiável a fidelidade de Deus é um dos seus atributos maiores tudo que provém de Deus é verdadeiro e infalivelmente confiável eu gosto muito dessa palavra fidelidade porque é uma palavra que está tão banalizada nos nossos dias fiel está relacionado a pessoa que é confiável que é fiável e a pessoa que permanece imutável quando diz respeito a Deus nós sabemos que a fidelidade é a virtude do amor que permanece ao longo do tempo é um amor que não muda é um amor que não passa é um amor que não desiste de amar é um amor que só tem sentido quando chega ao fim este amor que se concretiza dia após dia ao longo do tempo e que nos conduz até o fim último que nos orienta para o fim da nossa existência e que chegando ao fim nos aponta para a eternidade é um amor que perdura ao longo do tempo como é importante compreendermos a necessidade de recuperarmos o sentido da palavra fidelidade mas o primeiro fiel é Deus é na fidelidade de Deus que nós devemos nos apoiar porque Deus é aquele que é infalivelmente confiável essa palavra deveria curar muitas feridas que nós temos na confiança e nos nossos dias Deus é aquele que é infalivelmente confiável aquele que jamais irá trair a nossa confiança aquele em que nós podemos depositar toda a nossa confiança aquele que não muda que não tem nenhuma sombra de variação Deus não engana nem nos engana ele é o completamente fiel e permanecerá conosco até o fim e é Santa Faustina continua e completa dizendo ó vontade de Deus cede o meu amor retiro de oito dias de 20 de outubro de 1936 meu Jesus eis que hoje vou ao deserto para conversar somente convosco meu mestre senhor que a terra se cale e falai-me somente vós Jesus vós sabeis que não compreendo outra voz a não ser a vossa ó bom pastor na morada do meu coração está o deserto ao qual nenhuma criatura tem acesso aí só vós sois o rei queremos pedir ao senhor hoje esta graça tão necessária de reconhecermos o senhor como nosso bom mestre que deixarmos um espaço de deserto de solitude para reconhecermos a voz de Deus e assim sejamos capazes de ser verdadeiramente fiéis em todo lugar em todo momento em todas as circunstâncias da nossa vida peçamos ao senhor a graça da fidelidade em cada momento da nossa vida e assim podermos aprender a trocar o nosso pecado pelo amor e a misericórdia de Deus que nada nos assuste nem os nossos pecados porque Deus é o primeiro fiel aquele que nos sustenta com a sua mão rezemos este texto nesta hora depositando aos pés do senhor todos os nossos fardos todo o nosso medo de confiar em Deus todos os nossos medos por causa dos nossos pecados e peçamos ao senhor que venha substituir em nós todo o pecado toda a culpa toda a vergonha pelo seu amor de misericórdia e que venha substituir Então, boa tarde, nós queremos agradecer a presença de cada um de vocês que nos acompanham, que estão conosco nesse momento, queremos colocar nessa tarde as intenções do coração de cada um de vocês que nos acompanham, você que está nesse momento pedindo a divina misericórdia para você e para a sua família, nós queremos colocar a cada um e a sua intenção e também queremos colocar a intenção da nossa igreja, do nosso Santo Papa, tudo aquilo que nós carregamos de missão e de cuidado para com cada um de nós. Nós iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, estar sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço. O corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro, Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal. Tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal. Tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal. Tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja ao longo dessa tarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto